Ela não tem suvaco, não, não Ela não tem cabelo, não, não Ela não tem joelho, não, não E nem dedinhos tem Ela não tem orelha, não, não Ombro não tem nenhum Ela não tem pescoço, não, não Ela não tem bumbum Ela não tem suvaco, não, não Ela não tem cabelo, não, não Ela não tem joelho, não, não E nem dedinhos tem Ela não tem orelha, não, não Ombro não tem nenhum Ela não tem pescoço, não, não Ela não tem bumbum Mas ela é linda, 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 lei de si E quando a vida cobra, cobra, lei de lei de si Mas ela é linda, 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 lei de si E quando a vida cobra, cobra, lei de lei de si Ela não tem suvaco, não, não Ela não tem cabelo, não, não Ela não tem joelho, não, não E nem dedinhos tem Ela não tem orelha, não, não Ombro não tem nenhum Ela não tem pescoço, não, não Ela não tem bumbum Mas ela é linda, 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 lei de si E quando a vida cobra, cobra, lei de lei de si Mas ela é linda, 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 lei de si E quando a vida cobra, cobra, lei de lei de si Lei de si, a cobra sucuri que sempre anda por aqui E quando a vida cobra, lei de si E quando a vida cobra, lei de si